Olá a todos, meu nome é Manuel Duarte, sou aluno de Iniciação Científica no CBPF. O meu orientador é o Marcelo Albuquerque. O título do projeto que desenvolvi durante o IC é Análise e Desempenho de um Sistema de Processamento Multi-CPU no CBPF. Um exemplo de um volume de dados que pode ser liberado no meio acadêmico, no meio científico, seria a foto de um buraco negro. Essa foto levou cerca de dois anos para ser elaborada. Resumindo, resumidamente, vários radiotelescópios distribuídos pelo globo terrestre foram sincronizados e direcionados para um mesmo ponto no espaço. O que possibilitou tirar a foto do buraco negro. Para ter uma noção, os dados gerados pelos telescópios, eles somam impressionantes 8 petabytes de dados. Então, é uma quantidade muito grande para serem processados. Só para conhecimento ou curiosidade, os HDs, devido a quantidade de dados, tiveram que ser transportados de um lado para o outro. O projeto, da foto do buraco negro, demonstra a quantidade de dados que podemos gerar. No próprio CBPF, temos vários projetos que necessitam de um computador muito mais potente. O SciMine, desenvolvido no CBPF, ele utiliza uma arquitetura híbrida, de CPU e GPU. Esse cluster, ele possui uma enorme capacidade de processamento. Em comparação, um dos clusters que servem um dos maiores laboratórios de física de parte do mundo, localizado nos Estados Unidos, o SciMine, ele ocupa um espaço muito menor e tem a metade do poder de processamento do cluster que serve esse laboratório. Devido a alta complexidade para desenvolver esses sistemas, necessita-se verificar e validar o desempenho, possíveis erros, etc. O objetivo do projeto é analisar o desempenho e a funcionalidade desse sistema. Depois de realizar alguns estudos teóricos sobre o assunto, defini três passos para a realização dos testes. O primeiro passo é a instalação e configuração do CUDA. O segundo passo seria a execução do código Stencil para validar o desempenho do sistema. E o terceiro passo é a execução de uma rede neural. Essa execução da rede neural eu utilizo com o intuito de como é algo mais complexo para verificar o funcionamento geral. Também para poder fazer uma comparação entre um sistema utilizando somente as GPUs, e um sistema utilizando CPUs e um sistema utilizando arquitetura híbrida, CPU com GPUs. Então, explicando um pouco melhor o primeiro passo, o CUDA é uma API que possibilita a programação paralela em GPUs. A instalação e configuração é relativamente simples. O CUDA em seu site fornece toda uma documentação, fornecendo o passo a passo de como fazer a instalação e configuração em diversas plataformas, como Windows, Linux, Linux, Ubuntu, Debian, em diversas plataformas. Explicando agora o segundo passo, o CERN Stencil é um código que analisa o conjunto de matrizes. O código inicia time steps, ou seja, barreduras, nas matrizes vizinhas, analisando elementos e executando atualizações nas células, a partir de um padrão fixo, chamado Stencil. O Stencil executado é o Stencil 2D de nove pontos. O benchmark stock inclui a transferência de PCI. Através da execução, foi obtido o seguinte resultado. Com uma única GPU, foi obtido 102 GF. E com duas GPUs, 186 GF. Expliquando rapidamente o que seria FLOPs. FLOPs é uma crônica de float point operação per segundo. É basicamente operações de ponto flutônico por segundo. É uma métrica utilizada para misturar o poder computacional. Voltando agora. Com esses resultados, percebe-se um significativo aumento de desempenho em relação à utilização de uma GPU por duas GPUs. Essa diferença, a gente nunca consegue expor completamente o potencial de uma GPU. Por isso que quando se utiliza duas GPUs, o resultado não é 204, por exemplo. 786. Porque sempre é uma perda de desempenho. E devido a transferência do PCI, para fazer o controlamento das GPUs, sempre se perde um pouco de desempenho nesse processo. Passando agora para o terceiro passo. A rede neural utilizada para realizar os testes é disponibilizada no site do pesquisador Clécio R. de Bon. Essa rede neural é utilizada para classificar uma série de estudos manuscritos. O dataset contém 60 mil imagens de treinamento e 10 mil imagens de testes. As imagens foram centralizadas e ajustadas para um tamanho de 28 ou 28 e convertidas em uma matriz. O objetivo do teste era analisar o intervalo do tempo de execução de cada época da rede neural. Para tanto, foi utilizado cinco épocas e feito a média dos tempos. A média do tempo. A rede neural foi executada utilizando a CPU e a GPU. Para esse experimento, foi utilizado uma única GPU. executando o teste na CPU, o tempo médio de execução foi de 55 segundos. Quando implementado o processamento em paralelo, foi obtido um tempo médio de 4 segundos. Como demonstrado no gráfico, esses resultados obtidos que também expõem uma grande diferença utilizando a GPU. Tem projetos que, devido a quantidade de dados ou a complexidade de execução, poderiam levar muito tempo se forem executados em uma arquitetura básica ou teriam que ser executados em supercomputadores. Por isso que o SciMine é um supercomputador inovador, devido ao seu tamanho, baixo custo, tanto de manutenção como de construção em comparação com outros supercomputadores. pois o SciMine tem uma grande capacidade e pode ser montado em um espaço muito pequeno, o que ajudaria a avançar muito mais rápido os projetos, as pesquisas e etc. Fazendo uma breve conclusão, o projeto, com esse projeto consegui verificar que o desempenho utilizando GPU e CPU tem uma grande diferença. E essa diferença pode auxiliar em muitos projetos científicos. Tendo um supercomputador em centros de pesquisas espalhados ao redor do mundo, no CBPF, tendo um em cada laboratório, por exemplo, ou central, já vai ajudar muitos projetos a avançarem, pois você não precisa mais necessariamente utilizar como, por exemplo, o Santos Dumont. Por causa da burocracia, da demora, da fila, você teria um equipamento a mais, uma segunda opção para poder executar os seus códigos. Futuramente, o ideal seria realizar testes com a rede neural com mais de uma GPU. O meu projeto, inicialmente, só conseguiu executar com uma única GPU. Bom, agradeço a todos por assistirem até agora. Valeu! Valeu!